Estávamos brincando com a bola da Pendepo, mas perdemos. Aí vem a Hello Kitty, ela vai saber o que fazer. Olá, Bats, Maru e Kero. Hello Kitty, você tem que nos ajudar. Perdemos a bola da Pendepo, o que vamos fazer? Tá aí um grande problema. Sentimentos feridos são o pior tipo de... Sentimentos feridos são o pior tipo de...